Pioneiras da Ciência Alice Piffer Canabrava revolucionou o método de se pesquisar a história econômica no nosso país. Em vez de buscar informação em inscritos de outros pesquisadores, Alice mudou a forma de levantar dados sobre a construção da economia do Brasil e das Américas, se empenhando em procurar registros da época dos acontecimentos que ela se dispunha a pesquisar. Alice nasceu no interior de São Paulo, em 1911, onde estudou e se tornou professora de escolas públicas do Estado. Mas foi em 1934, com a criação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, da Universidade de São Paulo, a USP, que ela ingressou no ensino superior. Estudou Geografia e História. Seu destaque acadêmico fez surgir um convite para assumir a cadeira de professor assistente de História da América. Isso foi um incentivo para iniciar o processo de mestrado e doutorado. Sua tese discutiu o comércio português no Rio da Prata, entre 1580 e 1640. A pesquisa revelou as vias clandestinas pelas quais a chamada Prata de Potose vinha para o Brasil, num trabalho elogiado pela crítica nacional e internacional. Alice se tornou uma das fundadoras da Associação Nacional de Professores Universitários de História e da Revista Brasileira de História. Além disso, foi a primeira professora catedrática da Universidade de São Paulo, onde mais tarde ganhou o título de professora emérita. Porém, Alice Piffer Canabrava, que morreu em 2003, não é reconhecida só pelo pioneirismo acadêmico, mas pela sua tenacidade e coragem de lutar contra a discriminação das mulheres no ambiente científico. Nele, ela tem nome escrito em local de destaque. Pioneiras da Ciência Uma produção do CNPq Música 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 Música